Nas últimas semanas, eu venho trazendo, mostrando aqui no quadro Guerreiras da Bola, as baianas que foram pioneiras no futebol feminino. A personagem de hoje não é daqui, mas escolheu Salvador para morar depois que pendurou as chuteiras. A primeira goleira da história da seleção brasileira é paranaense, mas há 10 anos escolheu a Bahia para morar. Estou aqui em Salvador, não sei amanhã, pretendo não sair tão cedo. Aos 67 anos, Maggie nos recebeu em sua casa, no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. Ela está aposentada, mas nunca parou de se exercitar. Afinal, a mulher foi atleta a vida toda, é professora de educação física, fisioterapeuta. Depois ela para. Maggie, eu falei, mas você não continua? Maggie tem uma carreira fascinante no mundo do esporte. Primeiro, foi jogadora da seleção brasileira de handebol. Depois, foi convocada para formar a primeira seleção brasileira de futebol feminino. E aí comecei tudo de novo, aos 35 anos. Maggie foi goleira da seleção durante 8 anos. De lá para cá, 32 anos se passaram e ela ainda guarda muitas lembranças. Então, eu lembro de várias coisas. Enfrentamos a Pia em 91, ela cobrou um pênalti. Aquela danada, eu fui na bola, mas não consegui pegar porque ela botou no cantinho. E depois enfrentamos novamente ela na Suécia, na casa delas. O primeiro jogo do segundo mundial. Já estavam dando como vitória da Suécia. Só que nós ganhamos de 1 a 0, com Pia e tudo. Maggie é fã da técnica do Brasil, a Pia. Diferente daquela época, hoje, ela torce pela técnica sueca. Ou melhor, a torcida é pela seleção brasileira feminina. A nossa geração está colhendo o que plantou. Porque, veja bem, nós não tivemos medalhas, mas nós tivemos pequenas vitórias. Eu estou levando fé, torço imensamente para que elas cheguem, subam, que ganhem. A gente quer imensamente que sejam felizes porque o futebol feminino é um time. Elas estão representando o Brasil, mas elas estão representando todas as gerações. E, inclusive, a nossa que começou. E se engana quem pensa que Maggie parou por aí. Recentemente, ela foi auxiliar pontual da seleção feminina sub-17. De campeã a exemplo de superação, o papo rendeu com essa guerreira da bola. Incansável, destemida, mas também muito gentil. Essa aqui, olha, está aí. Para a Patrícia. Ave Maria. É lindo. A seleção brasileira fez o penúltimo treino hoje, antes de enfrentar a temida França. A goleira Letícia Isidoro, que levou uma bolada no rosto no coletivo da véspera, voltou a treinar e está pronta para o jogo de sábado. O treino foi fechado. Brasil e França, sábado, às sete da manhã. Brasil e França, cese sobre alive. Brasil e França, sábado, às sete da manhã. França, sábado, às sete da manhã.